Ainda bem que a sustentação tá em dia, senão eu ia tomar um... Olha aí, cabelo embaraçado. Vamos lá! Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vamos falar dele, Harry Styles, que eu não sei quem é ele, mas teve muitos pedidos sobre ele. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, teu comentário, coraçãozinho. Me chama de lindinho, agora mais do que nunca, o cabeludinho das análises. E compartilha, vamos fortalecer a galera da Voz, banda pro tio, pra tia, pra prima, pro primo, vamos lá. Pessoal que ainda não me segue no Instagram, arroba o Leandro Voz, tem dicas de canto todos os dias. E as nossas lives, as terças-feiras, às 9 horas da noite, que você pode entrar lá e cantar, viu? Inclusive, se você cantar lá, você pode aparecer aqui no canal. Então não marca bobeira, vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, Harry Styles. Vamos ver quem é esse cara. Não acredito Tá editado, gente, vou pra outro, tá? Desculpa aí Passei Não foi dessa vez, gente, vamos ver Queremos vozes reais Vozes reais Olha, aqui o beck em voca já começou fora, então, nos indica que não tem edições de afinação. Vai aparecer? 1, 2, 3, 4 É ele ou o violão que tá desafinado? É ele Oh, cara, timbre, hein? O vocal saiu um pouquinho fora Oh, cara, gostei da estrutura desse cara, hein? Música triste, né? Ai, meu Deus Cara, é louco, né, velho? Eu vou dizer pra vocês, eu tento ficar animado, mas quando eu tô analisando um negócio assim, o que eu imagino? Ai, a conta do mês É muito tristeza, cara, pra cantar, cara. Legal, cara, gostei Vamos ver se ele canta outras coisas aqui Ah, essa música tá rodando bastante Vamos ver As melodias dessa música são bem difíceis, cara Tá aqui uma música legal de analisar ele, tá? Triste também É, mas Vamos lá Pessoal que gosta de sofrência Saibam que a sofrência nasceu antes do sertanejo, tá? Começou mal, tá? Começou dando trave na afinação Nossa, deu fora, mas a intenção é legal, né? Mas ele dá muito fora, cara E daí tem um lance assim também, ó Aquela velha história, né? Que a gente falou do Fabio Jr., lembra? Sobre você ficar trabalhando com a voz aqui, né? Cara, é bem complicado você pegar a exatidão mecânica disso E daí a gente tá falando de memória mecânica Como que a sua musculatura vai se ajustar Pra você pegar aquela nota Se o cara tá aqui, ó Entende que você não sente o seu corpo cantar assim Eu tô aqui cantando essa música Porque assim é mais bonitinho Eu ganho as gatinhas Menos, é Pro cara que põe um pouquinho mais de presença Que tá aqui Tô aqui cantando essa música Você compromete mais a sua musculatura E logo a sua memória mecânica É que nem quando tu levanta um peso Quem pratica Karatê Lembra do Katar? O Katar são os movimentos Ele não é apenas um movimento É um movimento que é feito todo com compromisso muscular, entende? Pro cara entender realmente Qual o caminho da tua musculatura E o pessoal vai perguntar Pô, como é que ele sabe disso? Eu já pratiquei Katar Eu sou gordinho hoje Tudo certo Mas eu já fui Inclusive foi lá que eu aprendi falsete E aí ele tá aqui, ó Tô aqui Buscar esse O cara tem que ter uma memória mecânica Muito exata Não Porque os Bidiz Eles tão lá Existe uma pressão a mais Não é esse Esse cara cantaria aqui, ó Bidiz tá aqui Que é a mesma coisa Mas tem um compromisso muscular De base maior É como se fosse o Ralph O Ralph não sabe que faz isso, né? Mas ele faz É o falsete com uma pressão Com um compromisso de base Que parece que é uma voz ativa Mas não é Que é a minha voz Sim Ele só exprimiu a voz dele Sei lá Ele pode falar isso Claro O que é totalmente correto Entendeu? É totalmente correto Eu não gosto desses termos E até deixa essa tua pergunta pra galera O Adonias fala Pergunta assim, ó Cara, tá Por exemplo, o Ralph não sabe Ele disse que não, cara Isso aqui não é falsete Isso aqui é minha voz E ele não deixa estar certa É a voz dele Porque a gente sempre volta naquele lance Por exemplo Eu sempre digo que Voz de cabeça e voz de peito não existe Existe uma voz apenas Que vibra no peito E vibra na cabeça Ponto Logo, eu falo que não existe mix Por que que não existe mix? Cara, porque a mix te dá a ideia De que você usa Um comportamento abaixo E um comportamento acima E faz um mix dos dois Não, cara Não existe Você tem um ajuste No meio desse caminho No meio desse ajuste Você vai tensionando, né? Ou você tá bem tenso Ou médio tenso Ou nada tenso Aí a galera fica catalogando as coisas Não, isso aqui é um mix O belting contemporâneo Ah, para, cara Com isso Isso é uma organização muscular Que já existia Isso é só questão de catálogo Ele pode sim Ele tem o direito de dizer Cara, é minha voz Mas aí, obviamente Se ele não acreditasse em falsete Como eu não acredito Para mim, falsete É uma coisa que inventaram Lá atrás Lá a gente sabe Lá no teatro Lá quando os homens Queriam cantar com voz feminina Hoje o homem tá cantando Tão alto, tão agudo Quanto a mulher Já pode tirar falsete Do repertório já Vamos lá O timbre dele é massa Sensacional Que timbre Vem, velho É que ele desafina bastante Cara Essa parada Que assim O Ed Sheeran É outra estrutura É outra estrutura Uma hora a gente vai falar dele também E tu tá ligado Que o Ed Sheeran Cantava muito mal É, tem coisas dele cantando Quando era novo Cara, muito mal Cara, evoluiu demais Será que a gente vai ter um som feliz? Será que esses jovens vão sorrir? Tá todo mundo assim no vídeo Depois tu vai ver na edição Então assim, ó O cara tá falando de açúcar, velho Será? Café com açúcar Café com açúcar Não, claro que não Eu não sei falar inglês, cara Eu tô imaginando palavras com açúcar Tipo, eu põe um quindim na minha frente, cara Eu vou ficar ali Quindim Ah, capaz, cara Eu vou estar felizão Muito legal Agora os violões reagiram Tu viu? Que massa Que legal, cara Agora ele vem com o timbre ativo dele Ó, que legal Ele tem esse alcance, cara Ó, a voz Ele vem aqui, né? Ele vem Ao invés da primeira vez que ele fez Ele vem aqui, ele vem Aqui Já rolou melhor Rolou bem melhor Pelo amor de Deus, jovens Sorriam mais Por favor, gente Sorriam mais Pelo amor de Deus Vamos em frente Gostei, cara A vocal vem legal agora Tá editado isso aqui, hein? Pô, ele deu um ala Just Tim Timberlake, né? Que dá esses ataques Hã? Chegou nem perto do Just Timberlake Não, não As melodias lembram sim, cara Esses ataques de vocais lembram Vamos mentir pro tio de vocês Porque Tá editado isso aqui, cara Agora a criançada ali Fica mais Mais à vontade Quando tá em cima de edição, viu? Não, aqui só tem reverb Mas a voz já não tá afinada, entendeu? Aí é legal de ouvir Aqui tá ao vivo O cara, o meu ouvido pega na hora Quando o cara chapa no Melodyne Mas Não tem Eu tô treinado Meu amor de Deus Ninguém vai me engana nessa O único que enganou Foi lá naquela rádio lá Depois a gente ficou sabendo Que é tudo editado lá Como é o nome da rádio? Mania? Rádio Mania? É? Não, vou alertar Vou alertar A gente ficou sabendo Que é tudo editado lá, cara E eu aplaudindo a galera Tá sensacional Tava assim Mas era tudo editado É, cara Aquela melodia ele faz Do áudio original Ele não tira não Ele deu trave de novo Muito pequeno, tá? Não dá pra também ficar Mas ele não faz aquela melodia Exatamente como ele gravou Viu? Ele come o arpejo Isso aqui pra entender, cara Os músicos vão sacar O que eu tô falando É uma diferençazinha, cara Legal Oi? Ele foi mais preciso Não Ele foi precisasíssimo Ó Ele vai em cima Aqui não Ó Sensacional Sensacional E aqui sabe como é que ele tá? Com o fone ouvindo Diferente da outra situação E aqui ó Em cima Em cima A importância do cara se ouvir, cara Vocês perceberam que no começo desse vídeo Ele tava se ajeitando ali, né? O fone A importância do cantor se ouvir, gente Vou passar mais pra lá Não, ele tá muito afinado, cara Tá muito afinado aqui Muito mesmo O beck tá dando uns ladinhos Eu vou mais pra lá frente Porque anima um pouco mais a batida E já passou minha fase De ficar ouvindo criança chorar, né? Cara, eu tenho um tiozão aqui curtindo o som, velho Cara da rádio Sensacional Olha só, cara Esse tio aqui parece eu, ó Se eu cortasse o cabelo Tirasse a barba Que legal, cara Curtindo, ó Sensacional, cara Gostei, gente Gostei Vamos bater palma pro Harry Stein Rapaz, é demais, cara Mas não tem como ficar animado num vídeo Aonde eles praticamente estão assim, ó Eu sinceramente já falei pra vocês, né? A música conta muito, cara Na hora do continuando aí Sim É, cara Lá naquela lá O comportamento dele Deixa eu Deixa eu procurar Esse vídeo Por que que lá no outro Ele tava desafinado? Nesse aqui, ó Tá? Ó Começo de história, tá? A gente vê que ele tá sem Retorno Ele não está se ouvindo Ou está? Não está Aqui, ó Vou chegar bem perto pra ver Tá sem ponto Tá sem se ouvir É, tá bem fora as vozes aqui, né? Mas eles estão sem ponto, cara Eles estão se ouvindo ali Do ambiente mesmo, tá? Obviamente, perde um pouco de precisão Por quê? Porque como ele canta De um comportamento mais passivo A memória muscular A mecânica dele Não tem como trazer uma precisão Entende? Você só traz precisão Em movimento muscular Quando você compromete músculos No caso, isso não acontece Quando ele tá aqui I got sugar I got sugar Muito avançado Ele é sensacional, cara Tem um timbre É De repente Tem tudo isso aí Mas, cara Tipo assim Ele tem um timbre sensacional É afinado Com algumas imprecisões Ele não é desafinado Ele é muito afinado Porém, é isso que eu tô falando Quanto mais cantores a gente tiver Assim, com esse comportamento Menos precisão a gente vai ter aí no mercado Cara Principalmente ao vivo E principalmente Quando o cara não se ouvir Esse formato de canto Ala Thiago York Por exemplo Tem que ter retorno, cara Tem que estar se ouvindo muito bem O cara vai depender da tecnologia O tempo todo Isso aqui não é uma voz Que vai te impressionar no churrasco Entende? Largar um evidências pra ele Não vai impressionar no churrasco Porque, cara É um timbre muito passivo Muito passivo Galera da voz Vou ficando por aqui Com um sorrisão no rosto Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tem várias formas de organizar Eu quero Eu quero Quero ver vocês estudando Vocês aprendendo a cantar, gente Bora lá no Instagram Arroba o Leandro Voz Fui Fui